Se você já sentiu o quarto rodando, você pode ter vertigem posicional benigna, ou VPPB. Nesse caso, tem dois exercícios que você pode fazer que aliviam demais esses sintomas de vertigem, de tontura. O primeiro deles é especial se você fica tonto quando gira a cabeça, quando mexe a cabeça muito rápido. Um exercício super simples. Primeiro, você vai deixar a cabeça parada e movimentar os olhos. Dez vezes, olhando para um lado e para o outro. Dez vezes, olhando para cima e para baixo. E dez vezes, movimentando as diagonais, como se fosse o X. Primeiro, de cima para baixo de um lado. Dez vezes, e depois de cima para baixo do outro lado. Você pode sentir no meio desse exercício um pouco de tontura. E a tendência é que essa tontura vá diminuindo ao longo do exercício. Se isso acontecer, ótimo! Inclui esse exercício no teu dia a dia. A segunda parte do exercício é agora você deixar o olho parado e movimentar só a cabeça. Então, escolhe um ponto fixo. Um objeto. Faz um ponto na parede, um quadro. Qualquer ponto fixo. Olha para ele e movimenta a cabeça. Dez vezes de um lado para o outro. Dez vezes para cima e para baixo. Dez vezes na diagonal. E dez vezes na outra diagonal. Pode parecer fácil, mas é mais difícil do que parece. E para esse segundo exercício, você vai precisar de um sofá. Algum lugar que você fique bem aconchegado, bem seguro. Esse exercício você vai fazer cinco repetições para cada lado. Em cada repetição você espera 30 segundos. E faça pelo menos duas vezes ao dia. Você vai escolher um lado para começar. Então, deitou de lado. E devagarinho vira a cabeça 45 graus. Mantenha essa posição por um tempo. 30 segundos. Você pode sentir a tontura, a vertigem. Aguarda um pouco que a tendência é que a vertigem diminua. Passou os 30 segundos? Você volta, senta devagarinho. Espera 30 segundos. E repete. Faz isso cinco vezes para cada lado. E aí, eu quero saber se o exercício te ajudou. Se não ajudou, lembra que nenhum dos exercícios que a gente passa aqui nem é milagre e nem substitui um tratamento. Procure um profissional para avaliar a causa dessa tua tontura, dessa vertigem e ter o tratamento correto para você. Mas se ajudou, inclui esse exercício, o exercício que te ajudou na tua rotina. Agora, tenho certeza que você está ansioso para rir dos erros de gravação. Então, fiquem com os erros de gravação. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. E até a próxima. Uou! 3, 2, 1. Obrigado, obrigado. A gente vai começar. Não, vamos retornar, Eric. Pode vir, pode vir, pode vir. São dois exercícios. Vou ter que fazer só um. E aí, me deixa... Me deixa... Me deixa que hoje eu estou de bombeira. Vamos lá. Come tudo. Uma imagem, né? Ótimo. Eu sou pequeno. Mais ou menos.